Oi, gente! Eu sou a Ângela, professora de Gramática e Redação no Colégio Sigma e minha companheira, Daniela Barbosa, professora de Literatura do Colégio Sigma. E agora vamos para uma questão da competência 6, habilidade 19, para falarmos um pouco sobre funções da linguagem. Temos aqui um poema Canção, do Vitor Paiva, em que a Ângela vai tecer com vocês as considerações acerca das funções. Veja, é uma questão muito importante, extremamente cobrado, esse conteúdo Funções da Linguagem, ele está lá no topo. E vamos direto ao comando, olha só. As funções da linguagem referem-se aos papéis que a linguagem cumpre como instrumento de comunicação entre duas ou mais pessoas. São classificadas em seis tipos. Referencial, vamos lembrar aqui, cada função é centrada em um elemento da comunicação. E quando nós falamos em funções da linguagem, se nós falamos da referencial, significa que ela é centrada no referente. Quando nós temos a função emotiva, tá? É aquela que é centrada no emissor. A função poética centraliza-se na mensagem. A função fática, ela centraliza no canal. Conativa ou apelativa, nós temos aí no receptor. Metalinguística, o código. Veja bem, aqui, por que nós vamos ter? Lógico, primeiro, como é um poema, a canção, tá? Nós temos aqui a função poética. Por que a função poética é a primeira a ser detectada no poema? Porque vai trabalhar a mensagem, vai transformar todo esse texto, tá? Vai colocar metáforas, uma linguagem figurada, conotativa. Essa, toda essa criação. Agora, por que nós temos também a função emotiva e a função conativa ou apelativa? Primeiro, a função emotiva, tá? Ela trabalha as emoções, os sentimentos. E nós podemos ver isso lá no verso 3, quando ele fala, sem o seu sim, tá? Primeiro momento. Por que? Ele implora pelo amor da amada. Outro detalhe. Principal característica, a primeira pessoa do singular, o eu. E ela está presente aqui, tá? Este eu está presente no poema, com eu, mim, o próprio me, tá? Então, são marcas predominantes da primeira pessoa. Agora, por que a função conativa apelativa? Olha só, como eu disse, sem o seu fim, mostra esse implorar pelo amor, pela amada. Outro. Nós temos o verbo aqui, seja. Ele se encontra não na segunda, mas na terceira pessoa. É uma marca da função conativa. Outro elemento importante. Ela tem que convencer, persuadir. Então, olha só. Ele precisa chamar a atenção da amada, já que implora pelo seu amor. Então, neste momento, nós temos ali, sem o seu fim, mostrando isso. Outros detalhes. O verbo, seja. Esse verbo, ele se encontra na terceira pessoa, mas é uma forma dele impor, dele chamar a atenção da amada, tá? Então, nós temos a função emotiva e a função conativa. Vamos descartar aqui. Por que não a função referencial? A função referencial, ela trabalha em terceira pessoa. E nós temos textos informativos. Por que não a função metalinguística? A função metalinguística, a gente diz assim, ela é uma função dicionarizada, tá? E eu não tenho nenhum código sendo discutido. Por que não a função fática? A função fática é a função de contato. Ele vai testar o canal. Então, ela também está descartada. Então, como última opção, única opção mesmo, é a função emotiva e a conativa. Bom, nós vamos parar por aqui, tá? É um prazer enorme. Esperamos que vocês tenham sucesso no Enem, tá? E resolvam mais questões. Não fiquem só nas três questões de língua portuguesa que aqui foram colocadas. Boa prova a todos e até as próximas dicas.